Olá pessoal, hoje vamos começar a primeira aula do curso de programação orientada do objeto em Java Nós vamos estudar a estrutura de um projeto Java no NetBeans Primeira coisa que nós vamos fazer é carregar o NetBeans Como vocês sabem, todas as fontes vão estar versionadas, disponíveis para que vocês possam fazer check-out no repositório do Subverso E aqui você já tem a aula 00, que foi uma aula de exemplo disponível lá no repositório Agora nós vamos criar um projeto novo Novo projeto O tipo do projeto vai ser projeto Java, aplicação Java O nome do projeto é cursoJavaAula01 A pasta aqui onde você quer salvar Deixa eu procurar a pasta aqui Documentos JavaO Ok Esta pasta aqui Agora está ok Finaliza Projeto criado Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser versionar esse projeto, tá pessoal? Para que você possa fazer download lá do repositório Então, como eu já tenho o ambiente configurado aqui para o Subverso, tá certo? Eu vou importar para o repositório, né? Então eu tenho aqui a opção importar para o repositório Ok Já está configurado o meio ambiente A pasta Procurar Pasta do repositório A pasta Nesse caso aqui é uma pasta nova Então Pasta nova Pasta 01 Você tem que tomar cuidado porque ele criou essa pasta aqui Se você for trabalhar com o repositório seu, né? E aí a árvore vai ficar quebrada Nesse caso eu vou manter todas as aulas em ordem Aula 0, aula 1 e assim por diante Ok Carga inicial da aula 01 do curso Android Opa O curso Android é outro, né? Java orientado a objetos Próximo Aqui ele só está confirmando o que vai ser enviado para o repositório Finaliza Aqui ele está fazendo o commit, olha Dá para você observar aqui Se você clicar ele vai mostrar os arquivos que ele está subindo Vai mostrando a lista aqui Pronto, terminou E agora está versionado Como é que nós sabemos, né pessoal? Você pode vir aqui, olha Pesquisar histórico Está lá, olha Carga inicial Está certo? Então vamos ver aqui o que nós temos Quando você cria um projeto com NetBeans Ok Ele já cria uma estrutura Básica, né? Uma estrutura padrão Para o projeto Java Esses comentários eu vou tirar Não tem necessidade nesse momento dos comentários Ok O autor você pode deixar Esse aqui é muito útil Porque faz parte do JavaDoc Depois se você quiser criar o JavaDoc Vou ensinar vocês como é que faz isso aí, né? Você vai aprender aqui Tem uma série de outras tags Está certo? Versão, por exemplo A versão 1.0 Seria a versão dessa aula Tá? Estamos criando ela hoje Então vamos lá, né pessoal? Bom Primeiro aqui nós temos, olha Uma entrada chamada package Que é o nome do pacote Ok? Desse projeto Por enquanto eu deixei aqui o pacote default Que foi criado lá no Wizard Depois nós vamos criar Uma estrutura de pacote Para organizar os projetos Está certo? Aqui nós temos Uma classe Criada automaticamente Com o mesmo nome do projeto Observe o seguinte, olha A primeira letra É em letra maiúscula O nome do projeto O nome da classe Certo? A segunda Se você tem Uma palavra composta Por exemplo Curso Java Aula 01, né? Curso é uma palavra Java é outra palavra E aula é outra palavra Cada palavra Vai ter a sua primeira letra Obrigatoriamente Em caixa alta Ok? E as demais Letras da Da palavra Em caixa baixa Isso tem um nome Que é chamado CamelCase Ou Casa do Camelo Aí, né? É obrigatório mesmo Que seja em Letra maiúscula A primeira letra Das classes em Java Bom, o que que nós temos Aqui nós temos aqui agora Aqui nós temos um método Chamado main Ok? Esse método É o método Que vai permitir Executar Este programa Ok? Todo programa em Java Java SE Standard Edition Para poder rodar Ele tem que ter um método main É como se fosse O executável Aí, né? Como é que eu vou explicar? Seria O ponto inicial O ponto de partida Do seu projeto Do seu programa No caso Tudo que tiver Aqui dentro Tá certo? Vai ser executado Vai ser interpretado Como Comandos Que vão ser Executados Aí pelo programa Ou instruções Que o programa Vai executar Na ordem Por exemplo O famoso Hello Word Aí Né? Nós podemos Colocar aqui Dentro dessas Linhas Uma instrução Para printar Algo na tela Certo? Então vamos lá No NetBeans Tem alguns atalhos Eu vou mostrar Para vocês Por exemplo Esse atalho Aqui SysAlt Você pressiona Ctrl Espaço No caso Do Mac Ok? Acredito que no Windows E no Linux Seja a mesma coisa E você já tem aqui Um scriptzinho Que vai Trazer para você O que você teria que digitar De forma automática Esse aqui Você ganha produtividade Ok? Então vamos lá Olá Mundo O famoso Olá Mundo Né? Pronto Tudo que tiver aqui dentro Ele vai Ser executado Curso Curso De programação Orientada A objetos Com exemplos Em exemplos Em Java Prontinho Prontinho Né? Para executar Vamos salvar Para executar Basta Clicar aqui No botãozinho Nesse Nessa setinha verde No caso Do NetBeans E aí Está aqui Olá Mundo Curso Java Né? Curso de programação Ainda objetos Exatamente O que você escreveu lá Tá certo? Agora é o seguinte Pessoal Eu fiz uma alteração Então eu vou versionar Esse programa Como é que eu faço? Posso fazer o seguinte Posso clicar no projeto Subverso Commit Ok? Aqui ele traz Um Lembrete Dos últimos comentários Né? Criação Do primeiro Programa Com Algo Sendo Executado Na classe No método Main Prontinho Está lá Ok? Versionado Podemos observar Aqui Olha Ver histórico Tá É isso mesmo Só mandar pesquisar Aqui ele já traz Todas as alterações Foram feitas Tá certo? Algumas características Interessantes Aqui pessoal Por exemplo Se você quiser Escrever uma palavra E soltar uma linha E soltar uma linha Curso Você Coloca o Barra N Ok? O Barra N É como se fosse O Enter Ele vai Injetar ali Um Enter Curso Java Bom Então agora Olha só O que aconteceu Vem aqui Curso Java Ele saltou Uma linha Tá certo? Então é isso aí pessoal Por enquanto é só Na próxima aula A gente explora Um pouco mais Os recursos Da linguagem Java Grande abraço E até A próxima aula A próxima aula